Criador do Pôr do Sol, dia 25 de janeiro de 2019. Filhote de canado da terra criado na mão. A mãe abandonou ele. Aí eu tive que cuidar dele porque titinho. Ele está vivendo uma boa. Além de conhecer sobre a caminhada, a pessoa que passar pela Praça da Liberdade, este fim de semana, as manhãs de sábado e vinho, vai ouvir palestras sobre como se alimentar melhor. A papinha corpasso bem ralinha, para ele não engasgar. Come bem. Também entorno, entorno bastante porque não dá para filmar e tratar o mesmo tempo sem entornar. A gente come tudo, olha lá. O papinho já está praticamente cheio. É o amarelo intenso. Eu estou criando ele já tem 5 dias. E vai ficar mansinho, é lógico. Olha a caminhadeira ali. E tratar daqui mais uma hora. Amém.